O sucesso do programa Universidade na Unicamp está de volta no segundo semestre de 2016. A iniciativa proporciona diversas atividades para a terceira idade, atraindo cada vez mais alunos. O objetivo principal deste programa é promover saúde e qualidade de vida para as pessoas. E aí, nesse contexto, hoje nós estamos no quarto, vamos iniciar no dia 8 de agosto, o quarto semestre das atividades, com crescimento extraordinário em termos de proposta das oficinas, em termos de procura dos alunos. Nós estamos, esse semestre, com quase 150 atividades em oferecimento, mais de 4.500 vagas e temos mais de mil alunos cadastrados nesse semestre. O vice-reitor, Álvaro Crosta, deu as boas-vindas aos novos alunos e falou sobre o sucesso do projeto. Existem aqui muito conhecimento, muitos saberes para serem compartilhados com a sociedade. E as pessoas aprendem a vida toda. Então, principalmente aqueles cidadãos, aquelas pessoas que se encontram já com mais tempo livre, aposentados ou não, eles têm muito a aprender e muito a ensinar para nós também. E esse é o alvo do programa Universidade e nós temos uma grande alegria de receber mais uma turma, que iniciar mais um período da Universidade e temos certeza que será um grande sucesso. Luísa, que é docente aposentada da Unicamp e professora voluntária no projeto, conta sobre o prazer de fazer parte da iniciativa. Então, tudo isso me possibilitou a dar alguma coisa a mais para esses alunos. E aí eu posso dividir, repartir e está sendo muito bom, gratificante para mim e eu creio também para eles. O Universidade trabalha com áreas de arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, sociocultural e geração de renda. Contribui também para as descobertas de novas amizades e novos conhecimentos. Os alunos comentam sobre suas experiências no projeto. Eu estou no coral. O coral, por exemplo, eu acho o coral muito bom, o nosso coral. Mesmo já tendo algumas outras turmas entrando, mas o coral, eu acho que é um coral de alto nível. A garotana é muito boa, né, esses meninos que são, os estudantes aqui que são nossos regentes, né, e outras coisas, mas eu acho o coral muito bom. Mudou bastante, viu, tanto é que eu emagreci, todo mundo notou que eu emagreci bastante. Muitas pessoas que não me viam antigamente, viu agora, falou que eu emagreci bastante e as atividades são ótimas. Mudou muita coisa, porque a gente está sempre aprendendo, apesar da idade, né, e muitos amigos, muitos conhecidos, e a gente vai virando a vida e ensinando os netos alguma coisa ainda que a gente aprende aqui. Principalmente parte de informática, eles acabam ajudando a gente no que a gente está aprendendo aqui, né. Eu achei tudo muito interessante e pretendo continuar até enquanto existir e eu tiver condições de vir. Música Música